Educando, apoio cultural, Instituto Imaculada Conceição, há 96 anos educando e formando alunos de Itapitininga e toda a região, unindo tradição e modernidade, educação infantil, fundamental, ensino médio, matrículas abertas para 2017, matricule seu filho e garanta o ensino de qualidade, Instituto Imaculada Conceição, ensinar valores, uma lição para a vida. G5 Imóveis e Empreendimentos, compra e venda de casas, terrenos, apartamentos, sítios, chacras e fazendas, também casas populares e imóveis comerciais. A G5 é credenciada na venda de condomínios e loteamentos de Itapitininga. Venha nos visitar, para a sua comodidade temos um amplo estacionamento. Salão Bela Lume, corte masculino e feminino, escova progressiva, alongamento de cílios, unhas de fibra de vidro, maquiagens e penteados especiais para noivas e debutantes. E também, limpeza de pele e massagem anti-estresse. Salão Bela Lume, centro de estética, beleza e bem-estar. Olá, hoje no Educando, vamos conversar com a terapeuta ocupacional Valéria Brum. A gente usa na rede municipal, na estadual, o famoso caderninho de caligrafia. Às vezes, resolve, né? Você vê uma melhora da criança. E quando não resolve, Valéria, o que fazer? Então, aí, continuando com a questão de percepção, nós vamos ver a percepção dessa mão. Como que essa mão sente o peso? Como que ela lida carregando, brincando com aqueles saquinhos de areia? Uma brincadeira antiga, né? Saquinhos de areia. Como que ela lida com resistência, com massinha, né? Então, assim, a criança, ela tem que ter consciência da movimentação e da destreza dela. Aí, pressão, como que ela fura, entendeu? É um pré-requisito. Tem que trabalhar todos esses pré-requisitos de habilidade manual. Às vezes, ela não tem outros pré-requisitos para conseguir uma motricidade fina. Ela não consegue rosquear um pote e querem dar uma caneta. Então, tem que fazer uma avaliação de destreza, né? De toda a funcionalidade da mão. E também, além da avaliação, um tratamento de percepção dessa mão em movimento. Com diversos objetos, né? Aí, sim, você passa para a escrita. É engraçado que a gente percebe a mudança da criança. Quando você começa a trabalhar assim, olha, vamos trabalhar com massinha primeiro. Vamos conhecer essa letra. Vamos fechar os olhos e perceber como que é essa letrinha. Você vai passar a mão aqui na massinha, ó. É que letrinha que é. Às vezes, eu brinco de vendar os olhos, né? E eu faço uma letra A e a criança vai ter que adivinhar. Então, ela vai formando, formatando, né? Uma letrinha na cabeça dela. E daí, é mais fácil ela executar esse movimento, né? Ou então, com arame. Nós brincamos com arame. Ou ela tem que furar, sabe? Na massinha, com os olhos vendados. E então, nós estamos utilizando outros canais de informação para que ela consiga executar a função de coordenação cultura fina. Antes, a gente dá valor para o tempo dela, né? Nem que seja devagar. Depois, a gente começa a cobrar destreza. Destreza é força e tempo. No autismo, Valéria, a gente vê, né? Que muitos autistas, eles têm a parte oral. Eu, particularmente, eu tenho uma filhadinha, que ele é autista funcional. E o oral dele é perfeito, com plural, com R's, S's, bem certinho. Mas a parte motora dele é difícil. Ele não consegue escrever, ele não consegue pintar. Como trabalhar com essas crianças? Tem diversas formas de autismo, né? O autismo, ele recebe muito, com bastante dificuldade, todos os estímulos. Então, por exemplo, assim, nós estamos com uma luz aqui, né? Para o autista é sempre essa luz. Às vezes, a gente acende a luz, ele faz assim. Então, por quê? Porque o cérebro dele interpreta de forma errada. Ele não consegue fechar essa luz. Audição para ele. Está passando o carro aqui, né? O autista, ele interpreta essa audição de forma errada. O interessante é fazer com que esse ambiente tenha menos informações possíveis para que ele tenha que avaliar esse ambiente para que ele receba de forma certa. Na verdade, ele tem que tratar as recepções dele e como que ele interpreta toda essa recepção de luz, de auditivo, de sons, de textura, para que ele saiba executar. Avaliar o ambiente, né? Avaliar a questão de como que ele está interpretando os estímulos, né? E tratar, tratar aos poucos e colocando esses estímulos que incomodam, né? Então, por exemplo, tem uma criança que, comigo que vem, é autista. Ela, por exemplo, ela tem problemas com sons. Então, eu vou colocando som aos poucos para ele. Hoje, eu consigo fazer com que ele faça uma atividade e ele faça e o rádio esteja ligado. Valéria, para aquele pai, aquela mãe que não tem experiência em ver o desenvolvimento do seu filho, como que ele pode observar e ver se o filho dele está tendo um desenvolvimento adequado para a idade? Normalmente, é interessante assim, o pai ter sensibilidade e observar as outras crianças. A partir de um parâmetro de como as outras crianças estão brincando, como que elas estão manipulando os objetos, como que elas estão estudando, né? A partir disso, eu observo assim, que às vezes tem uma demanda espontânea que vem me procurar. Normalmente, vem com uma guia, né? Mas, às vezes, tem uma demanda espontânea através de pais que observam, falam assim, tio, meu filho, ele fica no cantinho da classe. Será que ele tem algum probleminha? Então, ele já achou um parâmetro. Ah, ele não está conseguindo colocar a blusa. Eu percebo que o filho da minha amiga já consegue colocar a blusa. Eu percebo. Então, assim, é importante ter uma sensibilidade, né? Observar as crianças e procurar um profissional, né? Da área, um teórico, psicopedagogo, um psicólogo, um médico, pediatra, né? Para estar buscando, avaliando, para ver se é um componente emocional que está fazendo com que ele não desenvolva-se, é um componente físico, uma dor, né? Uma questão social. Bom, Valéria, adorei a nossa conversa. Muito obrigada. E espero, outras vezes, né? A gente bater outro papo. Obrigada, obrigada pela atenção. Espero ter informado a todos sobre a importância da terapia ocupacional e o desenvolvimento infantil e escolar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.